A CIDADE NO BRASIL Nesta estrada falta um passeio. Esta é a rua de um passeio. O que é que tem aqui? Um passeio. Uma insegurança. Então já vão todos em segurança, não é? Muito bem. Aqui falta um passeio para atravessar. Passadeira. Passadeira para atravessar. O que é que tem aí? Um passeio. Um passeio. E a aproximação de escola. Ah, uma paragem. Falta aqui um passeio. Três. Aqui falta um passeio e também falta a aproximação de escola. Vamos aqui então. Falta uma passadeira. Muito bem. Tem que ir mais para lá. Ah, aqui falta uma passadeira. Não vou passeio aqui. Um passeio. Um passeio. Um passeio. Um passeio. Um passeio. Aqui faltam passeios para nós irmos até para a escola em segurança. Aqui faltam as ruas, mas para os caras já não vai esvagar. Aqui tem as covas e nós temos que ir atravessar para o meio da rua e podemos ser atropelados. 5. Se não, acorde aí. Aqui faltam varões de segurança para os meninos não saírem a correr. Ah, ali falta a passadeira. E falta a passadeira. Para atrasar para as mãos daquele lado e atrasar. E agora chegamos. E agora chegamos? Obrigado.